Música Meu cão, meu amigo, do meu coração Amigo do homem, seja na rua ou no ar Você me entende e não precisa falar E eu te entendo, pego o seu jeito de olhar Quando te encontrei, triste e jogado na rua Sujo e com fome, eu nem sabia o seu nome Mas você foi crescendo e hoje está tão diferente Quando eu chego da rua, você fica alegre e contente Se eu demoro, você fica triste e calado Se eu pudesse, passava o dia ao seu lado Quando eu chego, você vem me esperar no portão Correndo e sorrindo, me acalma o seu coração Quando eu te encontrei, triste e jogado na rua Sujo e com fome, eu nem sabia o seu nome Mas você foi crescendo e hoje está tão diferente Quando eu chego da rua, você fica alegre e contente Se eu demoro, se eu demoro, você fica triste e calado Se eu pudesse, passava o dia ao seu lado Quando eu chego, você vem me esperar no portão Correndo e sorrindo 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 Amém